Olá, nossa reflexão de hoje tem como tema acolhimento humano. O acolhimento humano é receber e ser recebido por alguém. Quem de nós nunca nos sentimos desvalorizado, desconsiderado, ignorado em algum momento da vida? O acolhimento humano é compreender o outro, compreender suas dores, compreender seus sentimentos, o que ele está passando. Acolhimento humano e sincero é trazer o outro para perto da gente. Receber com consideração, com atenção, lembrando que nós, eu e você, somos também seres humanizados. Somos seres humanos. Isso significa que sentimos as mesmas coisas, as mesmas dores. O acolhimento faz diferença. O acolhimento aproxima as pessoas e fortalece o laço entre elas. Como seria bom ao chegar em casa, talvez cansado de um dia de trabalho, talvez se preocupado, Se chegar em casa e alguém perguntar como está, como foi seu dia. Estive com saudade de você. Comer sem falar nada, dar um abraço apertado. Como é bom. Então, faça o acolhimento e fique na paz.